A Sudene atua nos nove estados do Nordeste e em municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo. É responsável por estimular o desenvolvimento regional. Com sede em Recife, a Sudene foi criada em 1959 pelo então presidente Juscelino Kubitschek. Em meio a denúncias de irregularidades, o órgão foi extinto em 2001 e recriado no governo do presidente Lula em 2007. O novo modelo vinculou a Sudene ao Ministério da Integração Nacional e estabeleceu novos mecanismos de controle. No seminário, o superintendente do órgão, Paz Landim, reconheceu que a instituição está enfraquecida politicamente e defendeu a contratação de mais servidores e o aumento do repasse de recursos do orçamento federal. A Sudene funciona hoje, sete anos depois que foi criada, com a estrutura de 2001 da extinta ADN. Para atrair novos investimentos, a Sudene oferece financiamento diferenciado e benefícios fiscais a empresas que se instalarem na região. Mas, para os senadores que participaram do encontro, a instituição deve ir além. Acho que a primeira coisa é essa, é definir claramente qual é o papel que a Sudene deve ter. Eu entendo que deve ser fundamentalmente o papel do planejamento, do pensar o Nordeste, o futuro do Nordeste e de coordenar essas ações que são hoje executadas por várias instituições. Esse novo papel, ele se situa menos na questão dos incentivos fiscais e mais na coordenação de uma série de ações do governo federal voltadas para a infraestrutura e para a formação do capital humano na região. Para este cientista político, o fortalecimento da Sudene só será possível com a reformulação do atual modelo de desenvolvimento regional. A gente não pode pensar a Sudene de forma isolada. A gente tem que pensar a Sudene dentro de um modelo de desenvolvimento regional onde você tem o Banco do Nordeste, tem o DENOX, tem a Códia Vax. É preciso rediscutir este modelo. Qual é o papel de cada uma dessas instituições? Onde é que entram essas instituições? Onde é que entram os governos estaduais? O senador Inácio Arruda defendeu a participação da Câmara e do Senado no Conselho Deliberativo da Sudene, uma forma de garantir a autonomia política da instituição. Essa ideia de ter uma Sudene fortalecida do ponto de vista do seu quadro dirigente, do seu quadro pessoal e, ao mesmo tempo, fortalecida do ponto de vista político, eu acho que precisa ser garantida por todos nós. Outra proposta é ligar o órgão diretamente à presidência da República. Nós poderíamos apresentar sugestões ao governo federal no sentido de fazer uma ligação direta da Sudene com a presidência da República, como era antes, e não um simples departamento do Ministério da Integração. Dá mais autonomia, mais importância, para participar juntamente com ministros da Fazenda, da Integração e o próprio Presidente da República das reuniões visando justamente resolver essa problemática da disparidade regional.